salve salve rapaziada beleza Cristian da ML na área trazendo aí mais um episódio aí na nossa série o vendedor trabalhando aí para terminar de colher esse meu arroz rapaz do céu e vamos nessa nessa batalha aí nessa corrida se Deus quiser vamos conseguir terminar de colher isso daí logo logo eu vou entrando aqui que tá terminando já nem a gente tá nessa correria aí porque amanhã de noite tá marcando nessa chuvarada que a gente já vem falando há dias já né então amanhã de noite vem essa chuva de amanhã de noite não passa pela previsão do tempo que tá tá marcando né então tamo aí vamos ver se em ti consegue aí tá terminando de de colher e isso tudo hoje eu vou tocar até de noite né já tá detalhezinho aí aí eu vou tocar enquanto dela enquanto tiver enxergando azar depois qualquer coisa eu vou já perdi um monte da lavoura de soja aqui mas a gente tá tão atucanado e pelo fato de eu não ter também a carreta aqui comigo a carreta foi buscar eu vou buscar amanhã lá né na na jan a só amanhã que eu vou conseguir ter tempo de buscar a carreta bom então a gente tá aí nessa expectativa aí de terminar de colher com ali hoje e aí e tem muita coisa para fazer pessoal muita coisa a já já tá me cobrando já aí ó de tem tem alguns implementos que já foi vendido para entregar e eles não estão dando conta e eles falaram bacana show é a gente que contratou justamente para ti nos ajudar nisso e conecta vai começar a nos ajudar então é complicado né eu tô tô vendo que a gente consegue fazer eu vou tacar uma avança aqui pessoal que nem que eu perco um pouco de arroz cara vou ter que colher o colher de noite mesmo a gente escolher com um pouco de umidade já que eu tenho secador né então eu vou colher vou chegar vou largar tudo em casa no secador bom mas eu só vou poder largar no secador amanhã né eu tenho que ir lá buscar carreta primeiro e amanhã pessoal a fiquem ligados amanhã já tem episódio especial rapaziada é amanhã vamos ter participação especial aí de um amigo aí um parceiraço nosso aí ó vai ser aí mais um novo influenciador que vai estar jogando com nós aí lembrando né pessoal quem queira jogar aí com nós vamos conversando aí vamos lá vai no nosso Instagram nos chama lá vamos trocar uma ideia vamos ver essa questão aí de de repente estarmos jogando aí junto aí lembrando aí né que tem que você pode fazer um pezinho de mod aí escolhe um mapa escolhe qual implemento da já que a gente vai tá negociando ou aquele negócio também né pessoal eu tenho essas duas maquininha velha daqui a pouco alguém pode dizer senhor que deixa eu te compro as tuas máquinas te dou tal máquina na volta tudo é bric tudo é bric é que nem eu falei eu não me apego com o trator não me apego com maquinário não não me apego com nada tudo para mim é bric então daqui a pouco aí alguém quiser aí fazer um bricosão a gente pode tá fazendo aí e não vamos que vamos gurizada e eu tô dando um pauzão cara não podia nem fazer isso que eu tô fazendo desmelhando a minha minha coletadeira cara é e ai eu tô com medo de já tá botando arroz fora aqui colhendo nessa velocidade louca que o cara tá colhendo aqui mas é melhor do que correr risco da chuvarada que tá por vir né então é complicado complicado mesmo vai fazer o que e antes perdeu um pouquinho na lavoura colher com um pouquinho de umidade porque tá marcando até granizo pessoal é a coisa não vai ser bom nosso lado não tá marcando até granizo então por isso que a gente tá apavorado para tentar colher aí o mais rápido o arroz e fazer o que a nossa soja ali não tem muito o que fazer né e a soja tá verde ainda vai longe mas vamos tentar ver se a gente consegue salvar aqui o arroz ainda mais que o arroz tá com preço bacana e até eu quero ver aí o que que o pessoal tem aí ó para me oferecer aí também ó de brinque aí e algum implemento arrozeiro aí né a gente tem essa lavoura toda por cultivar depois depois fazer ela né quem entende de arroz aí né sabe como é que é que agora a gente vai ter que passar rolo faca rotativa passar um alisador de repente uma grade fazer todo esse serviço né limpar os valo então quem tiver aí algum implementa arrozeiro aí que que seja bacana aí já me avisa aí que pode dar brinque aí né e alguns implementos arrozeiro até em casa quem que assistiu aí o primeiro episódio no primeiro episódio eu já mostrei todos os implementos que eu tenho ali em casa então já vê aí ó para não me oferecer implemento que eu já tenho e vamos ver o que que pode dar de brinque aí e vamos ver e aí a rapaz eu tô atucanado que nem diz o outro aqui no que eu sou por terminar isso aqui e o pior o meu maior medo é que eu tô andando aqui rápido demais e manobrando rápido e quem conhece sabe como é que funciona esteira em lavoura de arroz as minhas esteiras já tão ruim minhas esteira a gente virou pini bucha então já tava já foi virada então ela já tá na capa da minha gaita isso aqui para descarrilhar uma esteira minha é um convite e eu ia ter colher com a com a santa matilde mas a minha santa matilde tá muito ruim de pneu é verdade que você tá aqui está ruim de pneu e ela já tava toda certinha para colher o milho né que foi a última vez que eu colhi vou colher milho aí eu tenho que mudar lá a regulagem dela arrancar aqueles pontão da plataforma que é que viu lá como é que a máquina tá no galpão tinha que dar uma revisada naquela máquina aquela máquina lá eu não tive tempo de mexer muito nela então provavelmente eu ia ter que gastar um pouco para botar ela para funcionar eu pensei até na possibilidade de botar as duas máquinas para trabalhar mas o meu problema aqui é gente para trabalhar aí aí não ia ter gente para tá trabalhando nas máquinas e tá com as duas máquinas do tempo tu vê ó eu tô perdendo um tempão aqui porque eu tenho que colher e puxar então aí você já já estão vendo aí ó e vocês mesmo já estão vendo aí o trabalhão que a gente já tá passando e tem que colher correr lá buscar o trator aí ó já anoiteceu e a gente tá aqui ainda colhendo eu acho que ainda vamos levar ainda mais um tempinho para colher ainda mas eu acredito que e deva dar mais uma caixa da máquina só e mais uma caixa da máquina da ainda a me perguntaram até no privado né eu achei legal perguntaram no Instagram desculpa se eu não lembrar o nome de quem me perguntou perguntando e aí que ele chama até o arroz o arroz tá produzindo bem sim o arroz tá tá produzindo bem mesmo bem mesmo tô tô bem contente aí né com a a produção que tá dando aqui o arroz e mais feliz ainda pelo preço que tá o arroz né o preço do arroz tá tá bem bacana hein é por isso que a gente tá aí é mais do que nunca apavorado para terminar de escolher isso quanto antes é porque é difícil tá tá o preço bom e ainda oi e ainda produzir bem né tudo no mesmo ano e é difícil dar uma casa disso daí oi e essa minha lavoura aqui ela tem um problema muito grande e a ela é meio atolenta lógico agora ela não não tá que eu consegui dar uma firmada no barro aqui né e só que se inventar de eu tirar a água dela e chover rapaz do céu com esse monte de rastro que eu tô fazendo aqui ó cada lugar que eu tô passando aqui um trator tá abrindo uma estrada ali vocês podem ver onde que o arroz tá deitando a palha do arroz aí tá deitando isso aí tudo o cara já tá abrindo valo né depois eu vou ter que entrar aqui com rolo faca alguma coisa mas aqui o rolo faca eu não tenho se eu não me engano eu não tenho pessoal tá aí uma boa dica aí ó de mod para a gente tá negociando se eu não me engano não tem um rolo faca que eu vou precisar ainda de um rolo faca para tá baixando aqui a rolo faca da palha a lavoura do arroz e já fica aí a dica aí para quem quiser fazer aí alguma proposta aí de implemento já tem aí ó vamos grudar já e hoje onde eu sou ali e a meu mas aí me perguntaram sobre o meu mas se aquele ali que até me comentaram assim eu acho que porque tu não compra um mas se tracionado mas se mais novo ou porque tu não manda tracionar que ele tem ali e não tinha necessidade antes de repente agora pode ser uma opção a gente ou trocar de trator e o tracionar que pode ser sim uma opção eu achei interessante a dica e pessoal tô muito feliz que o pessoal tá assim ó até até eu peço para vocês pessoal comentem aqui no vídeo desculpa se eu tô demorando a responder o pessoal é que é muita mensagem graças a Deus aí o pessoal interage bem nossos vídeos aí né e é muita gente vocês não tem noção tem noção de quantidade de gente e eu acho muito bacana a interação com o Instagram é muita gente que manda mensagem lá no privado no Insta brigadão por todo mundo que tá fazendo isso daí brigadão mesmo mas pessoal que tá perguntando lá não tem problema pode perguntar diretamente aqui nos nossos comentários aqui porque eu recebo mais comentário depois que termina o episódio eu recebo mais comentário lá no privado no Instagram do que propriamente no vídeo e aí a gente vê o quanto que o Instagram é forte no quanto que o pessoal curte e gosta né de ditar ali nessa rede social então obrigadão obrigado pelo apoio de vocês aí nos sigam lá também ó quem não segue a gente no Face e nem lá no Insta aí no meu né meu Insta pessoal tá tudo aqui na descrição do canal né tu vai ali onde é que fica lá a aba descrição ali do canal né sobre o canal e lá tá todas as nossas redes sociais beleza e ai 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 vamos que vamos e a eu não sei eu tô pensando seriamente de ou eu vou negociar a minhas máquinas antes da época da colheita da soja ou eu vou tirar os pneu da da Santa Matilde e vou botar nessa daqui para colher para poder colher a soja aqui não dá para colher no seco com de esteira né ainda mais que não falei as minhas esteira que já estão caco brabo aí é é pedir para se incomodar bom então de repente eu tava estudando isso se não pintar uma proposta boa aí né de alguém aí pelas nossas máquinas que nem lembrando ainda que eu tenho essas duas maquininha velha daqui a pouco aí eu dou essas duas maquininha velha mais uma volta em dinheiro e pega uma boa e essa era a principal intenção né vamos ver o que que a gente vai conseguir fazer aí né o que que vai ter para nós aí o que que vai vir aí de propostas ainda daqui a pouco dependendo da proposta for boa a gente pode tá indo aí no mapa da sua escolha fazendo aí a entrega do maquinário na da sua casa né de repente a gente pode tá aí fazendo a entrega aí e fechando Brick digamos assim daqui a pouco pessoal não é obrigado a ter uma máquina para me dar na troca e pode simplesmente assim ó ó Christian eu tenho intenção de comprar essas tuas máquinas mas eu não tenho outra para dar na troca porque é lógico que que dificilmente alguém vai querer dar uma máquina boa por duas máquina velha então é mais fácil aí o Brick girar em torno de alguém querer comprar essas minhas máquinas pagaram dinheiro por ser uma maquininha barata né E aí eu pegar esse dinheiro e correr atrás para comprar uma outra maior é o que estaria para agora a gente tá estudando aí né bom então vamos ver o que 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 surge aí de de propostas aí e já estão quase terminando aqui rapaz do céu eu já não vejo a hora de terminar isso aqui acho que eu não vou conseguir pegar tudo numa passada só a que pegou tudo numa passada só mas a maquininha velha e eu acho que até pegar tudo numa passada só Se peguemos, já estamos grandes Rapaz, peguemos Estamos grandes Bom, levar essa máquina pra casa Deixa eu abrir o cara aqui Eu vou levar essa maquininha aqui pra casa E depois eu vou... pra casa não, né? Pra fora da lavoura Pra depois eu vir aqui buscar o trator E já dar por encerrada A colheita do arroz Aí, já demos por encerrada Rapaziada, brigadão aí Pela força e pelo apoio De todo mundo aí que assistiu Mais um episódio dessa série Como eu falei, pessoal, no episódio de amanhã Tem participação especial, rapaziada Então, deixa aí, ó Hashtag aí Fim de safra aí Pra nós ver aí quem é que tá assistindo Até o final aqui Bora descer e dar um like Se inscrever aqui no inscrito Dá aquela força, aquela moral E é isso aí Eu sou o Christian da ML Modin Espero vocês no próximo vídeo Ou live Fiquem todos com Deus E eu fui Fui Tchau Tchau Tchau!